Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Clube Alfa Rábio, que é a nova Mystery Box de livros nacionais Young Adults aqui do Brasil. Se você não sabe o que é uma Mystery Box, é basicamente essas caixas por assinatura que você assina e ganha uma coisa surpresa, que você teoricamente não sabe quando você assinou. E essa Mystery Box já é focada mais para livros nacionais e também Young Adults, que são esses livros, como já o nome diz, jovem e adultos, que tanto jovenzinhos quanto adultos vão gostar de ler. O Clube é uma assinatura mensal e por mês você vai ganhar diversas coisas, como uma camisa, o livro escolhido, você vai ganhar também uma revistinha, se for o seu aniversário você vai ganhar um presente de aniversário, olha que maravilhoso, além também de alguns brindes temáticos do livro que foi escolhido. E o mais legal é que todo mês um booktuber ou blogueiro vai escolher qual é o livro daquele determinado mês. E eu tive a honra de ser o primeiro curador desse clube. E eu já escolhi meu livro, o livro é maravilhoso. Eu não posso dar spoiler, então vocês vão ter que assinar o clube para descobrir qual é o livro que eu escolhi e vocês não vão se arrepender porque o livro é muito, muito, muito legal. Se você for aqui na descrição e se inscrever pelo link que eu vou deixar, você ainda ganha 10% de desconto nessa primeira caixa que eu escolhi. Então assim, vão lá, vão dar essa força para o Clube Alfarrábio que vai ser muito incrível. E é isso, com certeza quando eu receber a minha caixa eu vou fazer unboxing aqui no canal para você que não comprou ficar com a famosa inveja. E é isso, se você gostou desse vídeo deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Também siga o clube em todas as redes sociais para vocês ficarem acompanhando toda a atualização dos meses. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!